Galera, seja bem-vindo! Gol 1.6, ele é ano 2012. Hoje no vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre esta lâmpada aqui, a luz de placa para esse Gol. Por quê? Vamos lá, vamos explicar aí. Eu vou apontar os fusíveis de proteção, tanto aqui para essa luz de placa, quanto para o farolete. E vamos lá na caixa de fusível para a gente apontar o fusível de proteção para esse lado aqui do motorista. A gente observa na caixa de fusível e aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado. O fusível, esse fusível de 5 amperes, esse aqui, ele é responsável em proteger as duas lâmpadas aqui do lado do motorista. Vamos lá, eu vou retirar essa lâmpada. Retirei, vamos lá. E a gente observa tanto a lâmpada aqui da frente, desse lado apagou, e a gente observa que aqui atrás também apagou. Então, aquele fusível protege essa linha aqui, certo? No entanto, do outro lado, dos dois lados, está aceso. A luz da placa também continua acesa ainda. E a outra lâmpada que está nesse canto aqui, está lá, acesa. Então, aquele fusível seria para essas duas lâmpadas. E vamos lá agora para outro fusível, para o outro fusível das outras lâmpadas, que seria qual? Vamos lá, vamos tentar puxar aqui. A gente observa, temos aqui no cantinho um fusível de 5 amperes e esse aqui do meio. Vou retirar ele, a gente vai observar. Vamos retirar esse fusível, pronto. A gente vai observar agora que as lanternas lá do lado do passageiro vai apagar, tá? Observamos, ó, apagou desse lado, ali na frente, e aqui atrás também. E a gente observa que a minha luz de placa ainda continua acesa. Foi aí onde é que começou toda a minha confusão. E o porquê da confusão? Tá aqui, eu troquei a lâmpada, tá? Observei que a luz aqui de placa do cliente não estava acendendo, sendo que os faroletes estavam tudo acendendo bonitinho. Troquei essa lâmpada, e quem diz que na hora que eu liguei no farolete, aqui, ó, não acendeu. Aí, pessoal, fui lá na caixa de fusível para executar os testes, certo? E descobri que para aquela lâmpada lá, ó, de placa, temos aqui, ó, esse fusível que faz a proteção. Tá, esse aqui, ó. Vamos colocar no detalhe? Voltei a apontar ele, esse aqui, ó. Tá, vou vir, ó, e retirar esse fusível. Isto. E a gente já observa que a luz de placa, ó, apagou. Tá, então o meu defeito aqui não era lâmpada, tá? Era apenas um fusível queimado. A hora que eu troquei aquele fusível, naturalmente aí acendeu na mesma hora. E um detalhe importante também, pessoal, é o quê? Esse mesmo fusível que faz a proteção lá para aquela lâmpada da placa, ele é responsável também em proteger aqui, ó, a luz do painel, certo? É, se você observar aí, tá, virou na chave, ligou aqui o farolete, não acendeu aqui, ó, as luzes aí do painel, tá, que seria a iluminação aqui dos números, pode observar aquele fusível que ele é responsável para proteger essa linha também. E vamos lá, vou montar todos os fusíveis no local e a gente vai observar que vai todo mundo acender novamente. Pessoal, e só um detalhe também, tá, não posso deixar de sempre estar lembrando, toda semana a gente está com vídeo novo aqui no canal, tá, e com dicas, se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva, é só se inscrever e toda semana a gente está de volta aí, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui agora esse fusível também, pronto, no local. E esse, o último fusível. Vamos lá, se eu consigo acertar, pronto. Aquele ali é o que eu disse que estava queimado, que era aí da luz da placa. Vamos lá, só para a gente observar. Agora sim, ó, está aí, ó, todo mundo aceso, prontinho. E é isso, pessoal, essa aí foi a dica, tá, a gente queria ir com esse vídeo, apontar aí a localização aí dos fusíveis aí de proteção aí para o farolete, certo? Pessoal, então foi isso. Para a semana a gente está de volta aí com mais vídeo e mais dica, tá? Galera, para a semana a gente está de volta. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.